Ah, ah, ah Meu amigo, o que tu fazes? Uhul! Não percebes que o segredo Pra atingir a plenitude É recuar no tempo Se nos anos vindo ouro Se existir vida que mexe Andarei na linha porque és minha E por ouvires o Johnny Cash Eu só quero Ver-me livre Das tendências Dos anos Zero Registar Na minha memória Tempos e de glória Meu amigo, o tempo não volta mais Não vês a luz e agora traz A ciência que em tempos Te alertava Ser ela o teu escudo e a tua espada Se nos tempos modernos existe Quebratamento de corações Para a tua mãe E ao teu pai Gratidão para com o António E ações Eu só quero Ver-me livre Ver-me livre Ver-me livre Das tendências Dos anos Zero E registar Na minha memória Tempos e de glória 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 Tempos e de glória